Serra, um importante hospital psiquiátrico que está fechado há 10 anos, deve ser reativado. Através de recursos de uma emenda parlamentar, foram repassados 3 milhões de reais para a reforma da unidade, que fica em Bocaina do Sul. É isso mesmo, olha como é que está a situação hoje da unidade, as imagens vão mostrando para você aqui na tela do SBT. Eu vou para a Serra, Xayna Marcon está comigo ao vivo e tem todos os detalhes de como que a obra deve acontecer no hospital de Bocaina, hein Xayna? É isso, viu Fernando? O Hospital São José de Bocaina do Sul, que já foi referência, né? Que era referência em psiquiatria aqui na região e em todo o estado de Santa Catarina, então, ficou há mais de 10 anos fechado, agora vai ser reativado. Então, através dessa emenda parlamentar coletiva dos deputados da Serra Catarinense, da bancada da Serra Catarinense, então repassaram esses 3 milhões de reais para a reforma da estrutura do Hospital São José de Bocaina do Sul. Os recursos, né, serão repassados, então, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e vão ser investimentos em reformas e também na compra, aquisição de equipamentos. De acordo com informações da Prefeitura de Bocaina do Sul, serão necessários esses 3 milhões para a reforma da estrutura e 2 milhões para a aquisição de novos equipamentos. A unidade hospitalar será um hospital geral com serviço especializado em saúde mental. Então, fechado havia 10 anos, o hospital funcionou como unidade de referência em psiquiatria desde a década de 60, quando iniciou as atividades, até 2014, então, quando foi desativado por definitivo. A estrutura foi devolvida, então, à Mitra de Ocesana, pertencia à Mitra de Ocesana de Lages, que era dona do terreno e do prédio, que estava em condições precárias, então, e dependia, então, de um alto investimento. Aí, então, a administração de Bocaina do Sul comprou o terreno e a estrutura do hospital, o prédio lá, né, no valor de investimento próprio, no valor de 1 milhão, 110 mil reais, inclusive, que já foram pagos. E agora, com o apoio da bancada parlamentar da Serra Catarinense, então, iniciou, então, esse processo aí de reestruturar o hospital, reformar, colocar novos equipamentos, então, para que a unidade possa novamente voltar a atender a população aqui da região da Serra Catarinense e de todo o estado, num hospital referência aí em saúde mental no estado de Santa Catarina. Então, a gente continua acompanhando, né, as informações e trazendo as novidades, então, sobre essa reforma do Hospital São José de Bocaina do Sul. Fernando, volto contigo. Muito obrigado, Chayna. Agora, a gente tem o recado...